Oi gente, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos assistir juntas e reagir a história da Ema e do Jack Mas antes da gente continuar com o vídeo, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais, se inscreva aqui no canal e ative as notificações Pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Olá, como vai? Estou no Q2F Hoje não foi seu dia, né? Que tal upgrade para a primeira classe? Bom, assento 2A Valeu É, saúde Saúde? É o meu celular, uma mulher pensou que era com ela Isso não é normal? Estamos passando por uma leve turbulência Não, é só uma turbulência O que acha que eles estavam a dizer? É agora? Todo mundo vai morrer? Eu ainda não fiz nada Eu não vou pescar nenhuma montanha, não disse que fiz Eu não sei nem se eu tenho um fogo G E essa cena pra mim, ela é uma das mais engraçadas da história deles Porque é uma forma de se conhecer totalmente diferente Numa turbulência ali de avião, onde você acha que vai morrer Imagina você revelar todos os seus segredos pra uma pessoa completamente desconhecida E o pior é que a Emma foi tão no impulso Que ela nem tava percebendo que ela tava contando todos os seus segredos ali Mas escondidos pra uma pessoa que ela nem conhece Uma das expressões que não tem ponto G Eu acabei de estragar minha primeira reunião importante Eu não vou ganhar uma promoção E tem uma mulher péssima chamada a Fênix Que foi promovida ao invés de mim Então eu repie a culpa idiota dela com suco de naranja Que é como aderir um fênix Eu choro na hora Toda vez que eu ouço um timon de Madden E o meu namorado, Conor Ele é obcecado por Jace Ele me comprou um monte de chão de Jace E eu tive que pedir a gostar Mas eu odeio Jace, eu odeio Eu acho que eu nunca me apaixonei de verdade Eu acho que eu nunca fui amada de verdade Eu só queria, sabe Um romance maravilhoso e arrebatador Tipo, um terremoto Sabe como se eu pudesse Dá licença, já pousamos O que? A ambulância acabou já tem meia hora Por que você não me disse isso antes? Parecia que você precisava desabafar algumas coisas com alguém Ah meu Deus! Eu tenho que ir Não De verdade, assim, eu só fico pensando No pico de estresse que a Emma estava Para chegar no ponto de contar todos os segredos dela E nem perceber que a turbulência já tinha passado há muito tempo E, além do mais, eles já tinham ali até pousado Agora, eu gostei muito que o Jack mesmo Não conhecendo a Emma até então Ele escutou todos os segredos dela ali Ou melhor, ouviu todos eles, né Sem interromper ela Ela só interrompeu mesmo quando foi necessário Já que eles precisavam desembarcar do avião Mas senti falta ali de um Não quer passar seu contato Enfim, né Eles agem um pouco diferente, acho que da gente E também a Emma é comprometida Então tem isso também O que que tá acontecendo aqui? O Jack Harper vem fazer uma visitinha Com os fundadores da empresa que pagam o seu salário Jack Posso ter a atenção de vocês por um momento? O nosso pai fundador O homem que influenciou Inspirou o inigualável Jack Harper E quem é ela? Essa é Emma Corrigan E aí, Emma Olá, senhor Harper É muito bom conhecê-lo É um prazer conhecê-lo E o que você faz aqui, Emma? Eu trabalho no departamento de marketing A Emma foi a Chicago a negócios Eu adoraria um café Como é o café daqui? O café de lá é quase um veneno É uma delícia Que ótimo E como a vida é engraçada, né Você conta todos os seus segredos Até os da empresa que você trabalha E não gosta de algumas coisas E logo em seguida, no dia seguinte Descobre que a pessoa que você revelou Os seus segredos Nada mais é do que seu chefe Eu fico ali igual a Emma Com cara de tacho Oi Oi Que coincidência, né? É, bom te ver de novo É, então Jack Harper Senhor Harper Em minha defesa Eu não fazia ideia de quem você era Então eu acho Que eu não devo ser Penaltizada Você não acha que eu devo Penalizá-la? Ah, é assim que se diz Você vai me demitir? Por favor, não me demite Eu não vou Eu não vou te demitir Obrigada Mas eu vou te pedir um favor Eu gostaria que ninguém soubesse Que eu estive em Chicago Acha que consegue manter isso Só entre a gente? Consigo Claro E o mesmo vale pra você Sobre Tudo o que eu disse Sabe? Morre comigo Pro túmulo Nós vamos morrer Mantendo esse segredo a salvo É isso? É muita intimidade Eu acho que eu agir Igual a Emma nesse caso Iria conversar ali com o Jack Pra tentar manter ali A cordialidade Sem revelar os segredos Já que ela não quer Que revele os segredos dela E ele também tem esse segredo aí Que ele esconde em Chicago E é um segredo À sete chaves Mas enfim, gente Como ela disse É muita intimidade Pra uma pessoa Que você mal conhece Mas não tem como Não gostar desse casal E dessa química Que eles têm aí É um dos meus casais Favoritos de filme Então É verdade que você Nunca se apaixonou? Eu disse isso Não Eu acho que não Quem é que sabe De verdade O que é o amor? Ninguém faz ideia Nesse planeta inteiro Do que é O amor De verdade Oi de novo Desculpa Desculpa Eu sou amor Obrigada Vocês podem Me ignorar É sério Eu nem tô aqui Emma Pode trazer pra mim O projeto da Costco A minha assistência vai trazer Eu não alcanço até aí Eu ainda não alcanço Muito obrigada Não sei o que eu faria sem você E eu acho que Eu acho que de certa forma Esse jeitinho aí Que a Emma tem Todo diferente De todas as mulheres Que o Jack já conheceu Tá encantando ele Porque ele tá vendo Que ela é exatamente Como ela disse Que ela era no avião Ou seja Ela não inventou nada Não aumentou nada Ela é exatamente Do jeito que ela é Diferente Mas com personalidade E isso tá deixando ele Assim completamente encantado Embora ele ainda Não esteja admitindo isso Já que ele tem um grave Problema de sentimentos Senhor? Não Me desculpe Ah, imagina Finge que eu nem tô aqui Não, prossiga Não, não Para Ah, eu só vim Perguntar pra Emma Se ela queria repassar Alguns números comigo Aí o Casey vem E pergunta se eu quero repassar Uns números Mas o que ele quer dizer Vamos dar uma fugida Pro café Eu tô muito ocupada agora Muito mesmo Esse é um trabalho Pra duas pessoas Eu não posso Eu não posso fazer sozinho Então Vem logo Mas da última vez Eu fui só um obstáculo Não Você foi tipo uma calculadora Isso que você foi Você devia começar isso logo Sabe Acho que eu devia repassar Os números com ele Acho que ele sabia O Harper Sobre O nosso sistema Ai, meu Deus Senhor Harper Senhor Deu tudo certo Com aqueles números? Deu, é Eu não quero não Eu vou ficar, tá bom Vou de escada Pra poder subir E pra mim Foi engraçado demais Ali O Jack Incentivando a Emma Até aquele momento Dela Já que foi um segredo Que ela contou pra ele Que eles matavam O tempo Quando esse amigo dela Chamava ela Pra tomar um café E ela toda desconcertada Afinal de contas Ele é o chefe dela Como que ela ia Fazer uma coisa Que ela sabia Que é errado E ele sabendo Mas enfim O Jack Deixou ela aí Porque ele também Fazia isso Com o amigo dele O Pete Que acabou falecendo E que foi o fundador Dele Dessa empresa Então ele sabe O quão importantes São esses momentos Pra relaxar Sabe, quando o Pete E eu começamos Nós tínhamos um código Um de nós pedia Pro outro Pra trazer O arquivo do Leopoldo Não existia Era só Uma desculpa Pra sairmos Das nossas mesas Me encontra Na sala de arquivo E esse fim De namoro Aí pra Emma Não foi um filme triste Foi um livramento Já que esse namorado dela Além de feio Era um cara Completamente egocêntrico Que gostava das coisas Do jeito dele E o pior, né Se acha o maioral Tá se sentindo E acha Que a Emma Tinha que tá grata Por tá com ele Sério Odeio esse tipo de gente Ah, é, pessoal Mas eu acho que dessa vez Vocês erraram feio Jen, eu vou embora E vou passar esse projeto Pra você, tá? Obrigada O que isso parece pra você? Um, um panda Uma parata Na verdade São ovários Você compraria isso? Se esse logo Estivesse estampado Em algum produto? É um produto Pros meus ovários? Não, não é Não Não É a resposta certa É a resposta certa É Isso é horrível Enfim Eu trouxe os Arquivos do Leopoldo Criou um arquivo De verdade pro Leopoldo Foi Bom, eu não queria Que ninguém visse Que não tem nada Caso isso Caísse no chão O Pete teria Adorado isso Eu fiquei sabendo Que você e o Connor Terminaram Ah Eu lamento muito Você tá bem? Tô Eu tô Eu tô bem Eu acho que agora Não é A melhor hora Pra te pedir O quê? Bom, eu Eu tava querendo saber Se você Não queria Eu queria Te convidar Pra um Encontro? Eu ia falar jantar Mas é claro Sim Você gostaria De ir comigo? Tá, claro Que tal hoje? Ok Muito obrigada Tchau E o que eu gosto É que o Jack Ele não perdeu tempo Na primeira oportunidade Ali que ele descobriu Que a Emma Tinha terminado Com aquele namorado Chato dela Ele já foi ali E convidou ela Pra sair Aí a gente já percebia Que ele tava Muito interessado nela E a reciprocidade Dela também Foi Tipo Muito alta Já que ele chamou ela Pra um jantar Ela já falou É um encontro? E ele acho que tava Com um pouco de medo De receio De falar que era um encontro E quando ele viu Que ela deu essa abertura Sim É um encontro Então assim Esse casal É muito maravilhoso Oi Desculpa Eu sei que eu tô adiantado É que eu odeio me atrasar E não sabia do trânsito Eu também faço isso direto Sabia? Sério? É Enfim Eu ainda não tô pronta Mas se você quiser Esperar um pouco Eu posso esperar Aí dentro com você É claro que sim É claro Então esse é o seu mundo Armários Beacon Tá, já tô pronta Podemos ir Beleza É Vamos lá Nossa Já faz tanto tempo Que eu não venho aqui Bom estar aqui de novo Desculpa Eu sei O que a gente faz? Plano B? Voltar pra Chicago? Tá Tchau Tá tudo bem? Meio complicado Eu não posso Eu entendo Se precisar ir embora Não Eu queria passar uma noite com você E é isso que eu vou fazer Nessa vida existem pessoas apressadas E existem Jax Que aparece Pra um encontro Muito antes do combinado E assim A Emma ficou totalmente Sem reação Eu acho que surpresa E ao mesmo tempo Feliz Por ele tá demonstrando ali Interesse Em querer estar com ela Podia ter qualquer mulher Sim Mas eu quero você Isso soa tão mal Não O que eu quis dizer Talvez você não seja a única Procurando por um terremoto Desde que você começou a falar no avião Eu fiquei fascinado Tanquinho Tudo bem Eu também não conheci nenhum truque Nossa Esse foi um truque tanto Você é tipo A pessoa mais bem sucedida Que eu já conheci na minha vida Você é tão gostoso Tudo de bom E eu não sou Perfeito Me fala um Defeito Eu tenho Sintactilia O que? Algumas vezes é Contagioso O que? Calma Tô brincando Foi só uma piada Foi uma piada O que é isso? E aqui fica bem claro Pra gente perceber O quanto a Emma Ela é insegura Em relação a si mesmo Quando ela diz aquela frase Você poderia estar com qualquer mulher Mas escolheu a mim Eu acho que isso me remete Que ela se sente inferior Já que o Jack é um cara super bonito Super bem sucedido Rico Na cabeça dela Se passa assim O que esse cara viu em mim Pra estar querendo estar comigo Já que poderia estar com a mulher Mais bonita do mundo E a gente percebe ali Que o Jack Ele falou Que queria estar com ela E fez de tudo pra estar com ela Assim Eu acho que de certa forma Isso acabou confortando A Emma Pra se sentir mais segura Em entregar Em se entregar Pra esse relacionamento Que tá surgindo na vida dela Olha só A gente tá olhando pra onde? Meu pé Ai, graças a Deus Não é um caso de pé deformado É só um dedo colado Olha só É igualzinho o pé de um patinho É só um dedo colado É só um dedo colado É só um Não, não E essa cena do pé Ela é muito engraçada Porque a Emma Porque a Emma já tava pensando Em mil possibilidades De coisas que poderia ser Mas nunca pensou Que poderia ser Dos pés grudados ali Enfim, gente Essa cena foi muito divertida E esses momentinhos deles aí Eu achei super incríveis Incrível porque a gente já percebe Que eles estão bem próximos, né? Estou aqui com o Jerry Harper Que fundou a Panda Prime O que mudou Depois que ele faleceu? Foi muito difícil Pra todos nós E qual é o seu mercado alvo agora? É uma garota comum E como a Panda Vai alcançar Esse tipo de garota? E eu gosto de pensar Que eu a conheço um pouco Sabe, hoje em dia Estamos cercados Por essa imagem E ideia Dessa mulher padrão Perfeita E maquiada Mas essa garota Ela é real Ela odeia salto alto Ela prefere andar descalça Ela masca chiclete Sem nenhuma vergonha Ela não tem medo De beber vinho Direto da garrafa Talvez ela use um jeans Surrado Com uma flor no cabelo Ela lê uma dúzia De horóscopos E depois escolhe Em qual vai acreditar Ela ama animais Especialmente aqueles Que mais ninguém ama Ah, meu Deus Ela passa o olho Pelos clássicos Para depois fingir Que ele é eu Não aguenta E chora Toda vez que Houve Demons Do Imagine Dragons Desculpa Eu Eu me empolguei A gente pode cortar Essa parte depois, né? Então estamos ao vivo Com Jack Harper Obrigada por se juntarem A nós E eu tenho que confessar Que eu fiquei morrendo De dó da Emma Aí tendo Parte das suas Intimidades Sendo reveladas Aí pelo Jack Que assim como aconteceu Com ela no avião Que abriu a boca Sem nem perceber Não aconteceu com ele E o pior foi Que ele achava Que a entrevista Estava sendo gravada Quando na verdade Estava sendo ao vivo Porém mesmo ele Tendo revelado Os segredos da Emma Ali Dá para perceber O quão encantado Ele está com ela Pelo jeito de falar Do jeito que ele Ele pontuou As coisas dela Que ele achava Tudo muito bonito Foi o que deu a entender Mas enfim De qualquer maneira A Emma se sentiu Muito humilhada E não tem como Não tirar Esse sentimento dela Você está transando Eu nunca mais Eu nunca mais quero ver você Ou falar com você Se tocar Na minha vida É hora de se vingar Se você quer se vingar Revele os segredos dele Eu não sei nenhum segredo dele Você não sabe de nada Ele viajou para Chicago Chicago? Tá Ele não queria que eu contasse Para ninguém Ele foi bem enfático Sobre não contar Para ninguém E eu ouvi ele conversando Sobre algum tipo De plano B Isso não rende muita coisa E esses amigos De trabalho E o melhor Colegas de trabalho Da Emma Sério São muito filhas da mãe Na primeira oportunidade Ali não perderam A chance de humilhar ela Porque de verdade Ela foi humilhada Ali por eles Ainda mais Quando aquela Sem graça Daquela moça Que se acha ali A chefinha da Emma Começou a cantar Uma música Do qual ela se emociona muito Assim Contra Com colegas desse Quem precisa de inimigo E agora Ela já estava Magoada com o Jack Depois dessa situação Com esse pessoal aí Ela está muito mais ainda Emma Ai caramba Não olha para lá Ele está bem ali Olha para mim, tá? A gente pode conversar? Não Não temos nada Para conversar Eu só quero Tentar me explicar Como você A traiu? Casey Fingi Só olha para mim Casey Me desculpe Por gritar Como o senhor Eu vou Eu vou embora Não, por favor Fica aqui Olha para mim Olha para mim Desculpe para mim Você consegue Emma Eu sinto muito Me desculpa Todo mundo Todo mundo Eu fui correndo de mim Você Você me humilhou Sabia? Eu sei Eu sei Eles me fizeram aquela pergunta E eu fui pego de surpresa E eu me apavorei Você quebrou a sua promessa Você disse que levaria os meus segredos para o túmulo Eu estraguei tudo Eu sinto muito por isso Você tem ideia de como eu me senti traída? Você não me contou nada sobre você Você acha que os seus segredos são mais importantes do que os meus? Não, isso não é verdade Então por que não me conta o que foi fazer em Chicago? Muito difícil para mim confiar nas pessoas, tá bem? Eu já me dei mal várias vezes Mas eu não posso ser a única que se abre na relação Tchau, Jack E se o Jack achou que seria de certa forma fácil ali se explicar para a Emma Agora ele conheceu como ela se sente quando está magoada E o que eu achei justo foi que ela jogou na cara dele Que ela não sabe nada a respeito dele, da vida dele Já que é tudo muito segredo E ele não gosta de contar E o pior foi ele dizendo que não tem confiança Imagina só como que a Emma se sentiu Eu teria feito a mesma coisa Levantado e ter ido embora Afinal de contas você está gostando de uma pessoa Abre a sua vida para ela E ela vira e fala que não confia muito nas pessoas Enfim, complicado Emma? O que está fazendo aqui? Eu vi o papel que você colocou no escritório Olha, eu vim até aqui para te dizer que você tinha razão Eu devia ter me aberto mais com você Eu fui para Chicago porque eu fui visitar alguém Uma garota Na verdade é uma garotinha E ela tem quatro anos de idade Você tem uma filha? Não, é minha filiada Filha do Pete Eu não sabia que ele teve uma filha Na verdade ninguém sabe Esse é o seu grande segredo Parece muita coisa Mas essa garota Significa muito para mim Olha, só Algumas pessoas sabem sobre ela Confiáveis Senhoras e senhores O espetáculo já vai começar É melhor eu ir Sim Me sentar Obrigado por manter isso entre nós Eu sei que você sabe a importância disso para mim É claro, não Tudo bem E o Jack conseguiu se redimir Com a Emma, né? Acho que ele pensou bem Recalculou a rota dele ali E fez o que foi melhor E ele acabou revelando o seu maior segredo Aquele segredo, tipo assim Que ninguém conhece Que é a filha que eles escondem ali do Pete O amigo dele E eu acho que a Emma ficou super feliz com isso Já que eles estão ali super de boa Assistiram a encenação da amiga dela De mãozinha dadas Enfim, é bom ver que eles estão se entendendo novamente Eu quero tirar uma foto sua Você tá ligada Droga, esqueci minha voz Eu vou buscar, vou buscar Tem certeza? Sim Tá bom Obrigada Ele veio falar comigo Ele me contou o segredo dele Emma Esse é o Mick Do The Enquirer Se você puder dizer o seu nome Tá, você pode ir embora, por favor Teve um grande mal entendido aqui O quê? Ela é Emma Corrigan? É sim, ela é Emma Corrigan E ela tem que se vingar do Jack Harper Por favor Não tem nenhum dinheiro pra ganhar Não tem nenhuma história O Jack Harper tem que aprender uma lição Lizzie, por favor Faz alguma coisa, gente Oh! Ah, não O que tá acontecendo? Ela tá se vingando de você É isso que tá acontecendo Jack, Jack Jack, espera Espera Por isso que você pensou sobre Chicago? Não, eles não sabem de nada Você tem que acreditar em mim A não ser a única coisa que eu pedi pra você manter em segredo E ainda pergunta por que eu não confio nas pessoas Olha, eu tava magoada Eu tava com raiva Emma, você vendeu o meu segredo Eu não vendi Eu só... Não, Jack, por favor Você tem que acreditar em mim E a Emma mal descobriu o segredo do Jack ali E essa amiga dela, filha da mãe Que acha que a Emma tem que se vingar do Jack Revelando um segredo dele Me traz esse jornalista E ele me chega bem na hora Quando a Emma tava tentando ali Mandar ele embora E assim E ela ainda abre a boca dizendo Ela quer se vingar de você Eu, no lugar do Jack Me sentiria da mesma forma Ofendido Magoado Afinal de contas Você acabou de revelar o seu maior segredo E a pessoa ali que você tá confiando ele Chama supostamente um jornalista pra revelar ele Ou seja É uma quebra de confiança muito grande Oi Se Bill me disse que tava indo embora Eu tenho que te contar uma coisa antes de ir pro meu lugar Eu não contei nada pra aquele homem Eu nunca, nunca faria isso com você E... Eu te contei tudo sobre mim E te contei todos os meus segredos Você não foi embora Eu não sabia nada sobre você Mas não importava Porque eu sabia o que você sentia Você me fez acreditar Que eu podia ser amada Sendo apenas eu mesma Você me fez acreditar Que a única forma de ser amada É sendo eu mesma É maravilhoso Com licença Você tá no meu lugar Desculpa Emma, eu tenho medo do escuro Sempre tive Eu deixo um taco de beisebol debaixo da cama Só por precaução Você quer trocar de lugar comigo? É lá na primeira classe Pode apostar que sim E diferente aí dos clássicos Que a gente costuma assistir Em que o homem vai atrás da mulher Nesse não Emma tomou coragem E resolveu ir atrás do Jack no avião E abriu o coração pra ele Eu acho que ela fez certo Afinal de contas Ele tinha o direito de se sentir magoado Pelo que aconteceu E ela tinha o direito de ir até lá E explicar que tudo não passava de um mal entendido E eu tô gostando muito dessas revelações aí Que ela falou pra ele Ela expôs o medo dela A angústia Ou seja E o Jack Tá indo atrás dela E se tá indo atrás dela É porque ele sentiu verdade no que ela disse Sempre quis ser 5 centímetros mais alto Eu conheci uma garota Em um avião E a minha vida inteira mudou Eu sou completamente Apaixonado por ela Tá tudo bem? Olha, eu tenho mais pra contar Nem tudo vai ser bonito Ok Você tá bem? Tá, tá É que a verdade é que Eu tenho muito medo de voar Continua falando E de verdade gente Como não ficar apaixonada por esse casal É uma das melhores histórias de filme Que eu já assisti E que me prenderam do começo ao fim E se alguém quiser assistir esse filme completo Na íntegra Ele tá disponível no Prime Video E assim Tinha que ter continuação Porque eu gostaria de ver A Emma e o Jack em Chicago Ela conhecendo a filha do Pete E ela indo na empresa E dando uma banana Pra aqueles funcionários lá Que humilharam ela Mas me conta Vocês gostaram da história desse casal? Mas deixa a sua opinião aqui embaixo Que eu vou adorar saber Então foi esse vídeo de hoje Um super beijo Até o próximo E tchau